Música Nós somos, entendeu, de uma época onde a juventude dos anos 60, ela foi uma juventude que, num momento muito especial, e não é só do Brasil, um momento especial no mundo inteiro. Se você estudar, entendeu, ou pesquisar a questão dos anos 60, você vai ver que ali houve um movimento cíclico, de uma participação, de um anseio, de uma vontade da juventude, dizer não para a vida que estava levando. Casualmente no Brasil, naquele período, teve um movimento efervescente político muito forte, que, inclusive, taxaram, colocam erradamente o movimento, tanto da legalidade como, entendeu, do Jango, como uma pessoa assim mais à esquerda, o que não era absolutamente, o Jango era um nacionalista, um estanceiro, jamais chegava perto de ter simpatia com o comunismo na época. Mas era, e aí veio o golpe de Estado, e isso aí deu mais caldo ainda, acirrou muito mais, entendeu, aquela força da juventude, entendeu, aqui no Brasil. É golpe, não é golpe. E o problema mais grave é que, hoje, aqui, aqueles que dizem que é golpe não querem ouvir nenhum argumento, entendeu, que não é golpe. E aqueles que dizem que não é golpe também não querem ouvir nenhum argumento, ou seja, são posições pré-estabelecidas que as pessoas incorporaram, não através de uma reflexão nem nada, não, pegaram como uma posição e vão adiante. Então, naquele período, foi muito forte o movimento, e em Passo Fundo também. Comecei a trabalhar desde menino, com 13 anos já levava tropa, entendeu, de animal daqui para Santa Catarina, com 14 anos também já comecei a trabalhar com ele. Era uma família tranquila, não tinha nada disso. O que existia era essa força desse movimento no colégio, eu sempre fui aluno noturno também, onde o pessoal trabalhava e estudava, mas tinha essa vontade de participação, e também um cunhado meu, que depois era um líder estudantil na época em Passo Fundo, que era o Leopoldo Feldes, que era mais ligado à AP, entendeu, a ação popular naquela época, e que estudava muito, é seminarista, então tinha uma corrente também dentro da igreja, dizer, seminaristas, né, que eram mais, entendeu, de esquerda, e que começou a prestar livro e tal. Então, veja bem, naquela época, com 17 anos mesmo, você já carregava livros, entendeu, para ler, Telar de Chardin, tantos outros, entendeu, pensadores na época, mais ligados um pouco ao socialismo, e você já queria saber, queria saber mais, queria, inclusive, às vezes, eu digo até brincando, a gente carregava os livros do Marques, que eram imensos, né, mesmo que não entendesse nada, mas pelo menos sentava em cima, servia de banco, mas você tinha aquele gosto, entendeu, de querer ser uma pessoa bem informada, entendeu, e tal. E aí acabamos fazendo um grande movimento estudantil em Passo Fundo, eu fui eleito, era vice-presidente da UPE, tesoureiro da UPE, e acabamos fechando as escolas, e eu acabei sendo expulso do colégio, e aí começou. Como em Passo Fundo, qualquer ato que ia correr, eu era preso, não podia sair de casa, então eu busquei uma faculdade que não tinha na época em Passo Fundo, e que era engenharia. E como eu era muito dado aos números, e até hoje eu tenho muita facilidade com números, os professores me incentivaram a fazer engenharia. E aí, para sair de Passo Fundo, eu vim fazer engenharia em Porto Alegre. Aí comecei a fazer engenharia, mas aí, já lá em Passo Fundo, nós, que éramos ligados a uma dissidência do Partido Comunista, acabamos criando um partido lá, que era o POC. E aí, vindo a Porto Alegre, o POC também não respondia àquilo que nós queríamos. Nós queríamos o quê? Nós queríamos enfrentar a ditadura. Nós queríamos, ou seja, era um movimento onde era no Brasil, movimento dos países africanos de libertação, movimento dos Estados Unidos, com os Panteras Negras, movimento da Europa toda, entendeu? Eu, com o Maio de 68, na França, enfim, era uma juventude toda em evolução. A questão da Olas, a história do Che Guevara, entendeu? Do Fidel. Então, tudo isso aí, para nós, era uma vitamina sensacional, extraordinária. E nós queríamos o quê? Também, por parte até de um pouco de um movimento, não que eu tenha vindo, muito de longe desse movimento mais ligado à igreja, mas era uma espécie, assim, de sacrifício que você tinha que fazer. Então, a gente estava disposto a romper com tudo e doar aquilo que a gente tinha de mais sagrado, que era a vida. Você era acostumado a lidar com armas. Então, não existia o que tem hoje. Quem nasceu para fora, no interior e tal, dava tiro desde criança. Então, quando nós começamos, que a gente rompeu com o POC, só voltando, e nós fundamos aqui a Vanguarda Popular Revolucionária, que aí sim era uma organização de luta armada, nós estávamos criando um polo, ali perto de Três Passos, perto do rio, no Paraná, e criando ali uma unidade que possivelmente poderia até o Lamarca vir para cá naquele período. E nós começamos a comprar armas. Então, a gente fazia ações militares aqui para conseguir dinheiro, ao qual nós participamos, de ações nesse sentido, e o objetivo era comprar armas. Então, nós criamos uma empresa que tinha caminhão de pesca, e a gente trazia muita arma do interior para Porto Alegre. Inclusive, eu lembro, nós tínhamos, eu aluguei um apartamento, na época, quando estava fazendo engenharia, que era mais, vamos dizer assim, um lugar onde o pessoal se reunia, nós chamávamos de aparelho. E lá, eu me lembro bem, porque era muito uma gozação, porque no guarda-roupa você abria, a roupa tinha muito pouco, mas a mamãe não tinha bastante. mesmo que, veja bem, as pessoas e os outros que estavam juntos não soubessem atirar, não soubessem fazer, mas era um pouco aquele despreendimento que havia de você querer participar. E aí, depois, enfim, participamos, e aí veio toda uma repressão violenta, prenderam muita gente. Lá, inclusive, nesse aparelho, morou o Fernando da Mata Pimentel, morou, tanto que hoje é governador de Minas, morou muitas outras pessoas lá, moraram comigo. E, enfim, você vê que existia, vamos dizer assim, uma vontade muito maior em fazer história. E é impressionante, porque não foi só nesta área. Se você pegar hoje, por exemplo, as músicas mais interessantes e tal, vai pegar tudo lá, o pessoal da época, entendeu? Era Gil, Caetano, Betânia, todo o pessoal daquela geração, entendeu, que foram. Nós estávamos numa situação muito complicada aqui. Nós estávamos, inclusive, na ilha. Eu passei pelo DOPS um tempo, depois Presídio, depois Ilha. E na ilha, nós fomos acusados de um plano de fuga. Eles já estavam me procurando. E nós estávamos planejando um sequestro. Nós íamos sequestrar. Primeiro foi a tentativa do cônsul americano. Mas nós íamos sequestrar um outro cônsul. E aí nós fomos pegar uma caminhonete. E eles já estavam fazendo campana muitos dias lá. Então, quando nós entramos, também com muita ingenuidade, achar que jamais iam descobrir, eles acabaram nos prendendo. E a saída daqui, depois que houve essa questão do plano de fuga, o que era verdadeiro, que seria um suicídio total, todo mundo ia morrer afogado. Mas nós íamos tentar fugir, porque nós não tínhamos esperança nenhuma de sair, a não ser por sequestro. E aí nós decidimos fazer uma lista dentro da cadeia e ver quais as pessoas que necessitavam sair, que estavam mais comprometidas, enfim, e que queriam sair. E aí nós conseguimos, através de um familiar meu, nós conseguimos tirar essa lista. E essa lista acabou indo para o Rio. E o Lamarca fez o sequestro do embaixador suíço. E nós fomos pedidos em troca. Mas quando nós estávamos lá, que fomos acusados de fuga, nós saímos da ilha, voltamos para o Dorpes, aí depois fomos para a quartel, e depois acabamos saindo. Mas aí é toda uma história que não é nada simpática. E, inclusive, no filme O Inter Nome, que é do diretor do Paulo Nascimento, ele não quis colocar muito, deixar o filme assim muito pesado. Então, alguma coisa saiu no filme. Mas realmente era uma barbárie total, por pessoas desequilibradas, entendeu? Totalmente. Aí nós saímos em troca do embaixador, e estávamos em ir para a Argélia ou para o Chile. Mas como o Allende tinha vencido as eleições, o Allende aceitou nos receber e nós fomos para o Chile. Só que, chegando no Chile, foi muito comentado, muito badalado, entendeu? A nossa chegada no Chile, que eram os revolucionários brasileiros e tal. E, então, eu digo isso porque depois, quando deu o golpe no Chile, começaram a nos procurar no Chile. E aí eu consegui tirar a série. Eu tinha já um menininho que nasceu no Chile. Eles conseguiram sair do Chile. E teve uma noite que houve um ataque suicida do Mirro, o Movimento Esquerda Revolucionária. e que foi perto da minha casa, aí eu dei um tiroteio muito grande e eu senti que não dava mais para ficar lá. Porque o vizinho que soubesse também era denunciado, se não delatasse. Aí os vizinhos já estavam com muito medo. Quando eu saí, foi interessante, porque eu botei uma roupinha melhor, tinha muita gente morta na calçada e tal. E aí eu fui procurar um... Aonde ir? E aí eu procurei a casa de um brasileiro, que era um cineasta, que era o Sanz. E lá ele me enxergou e disse, nossa, o que que faz isso aí agora? Não pode ficar aqui. Aí nós saímos, fui para a ONU, a ONU disse que também não dava guarida, entendeu? E aí eu acabei indo para a Embaixada Argentina. Acabei conseguindo entrar na Embaixada. Inclusive, como eu acabei também um dos dirigentes da VPR no exterior, a organização queria que eu fosse fazer um treinamento militar na Coreia, na Coreia do Norte. Mas aí a Célia tinha chegado no Chile, que também a forma como houve o relacionamento com a Célia também é um fator. Porque a Célia, ela foi servir de modelo numa escola de belas atas. e a minha irmã era estudante e acabou desenhando a Célia, um passo fundo. E eu vi o retrato e saí em busca da Célia. Eu acabei me dizendo que não, que não iria, mas aquilo na época você contradizer o conjunto era algo assim muito complicado, muito difícil, né? Eu digo, não, ela chegou, eu não vou ficar e tal. Aí disse, não, mas tem que aprender a dar tiro e tal. Eu digo, olha, dá tiro, eu sei. E voltar para o Brasil, eu estou mais perto aqui no Chile do que a Coreia. Então, esse não é o argumento. Aí acabei ficando lá. Agora, quando eu fui para lá, o problema do exilado é o seguinte, eu usei três tipos de exilado. Tem o exilado que família rica, vamos dizer assim, pequena burguesia, sai, classe média, a família mantém, então, tudo bem, onde você vai, você sobrevive. tem o exilado, que é o exilado, assim, que é uma pessoa notável, um governador, um senador, aonde ele chega, o país também tem interesse nele, também abre as portas, que era o caso do Arraes, Brizola, enfim. e tem aquele exilado que não é nenhuma coisa, nem outra. Então, é o seguinte, esse aí, ele tem que trabalhar imediatamente, quando chega no país. Mas ele leva uma vantagem. Qual é a vantagem? Você tem que se integrar à população, porque senão você acaba em guetos. você tem que aprender o idioma rapidamente, entendeu? E você tem que viver a vida deles. Então, isso é muito bom, e isso eu aproveitei muito em todos os países onde eu estive. Então, eles diziam, você é um mercenário, vai trabalhar para o salário. Eu digo, não, vou trabalhar para ganhar vida. Eu não vou ficar aqui sem ter o que fazer, eu preciso sobreviver. E aí eu fui trabalhar com os chilenos, primeiro em organizar a população nas vilas, entendeu? No interior do Chile. E fiz teatro, fiz de tudo. E lá, realmente, eu comecei a aprender política. Comecei a sentir que não adiantava você ter a ideia de uma vanguarda, querer ser iluminada e fazer pela população e pelo povo. Entendeu? Você tinha que, entendeu? Participar, ver, entendeu? Ter o tempo necessário para fazer as mudanças necessárias. Coisa que também os chilenos não souberam fazer. Porque eles apressaram demais o que o aliente estava fazendo. Eles tentaram empurrar o aliente e tirar do aliente aquilo que ele também não conseguia dar. O aliente era uma pessoa de uma retidão e obtecer à Constituição as últimas consequências. Ele não ia fechar o Congresso como nós queríamos que ele fizesse. Inclusive, eu estava lá em frente ao Palácio pedindo para o aliente antes do golpe fechar o Congresso. Então, isso aí, tudo a gente foi aprendendo no Chile. Por exemplo, eu participei, eu estava em Valparaíso quando deu o grande terremoto em 71. aí nós paramos o trabalho e fomos ajudar a população a reconstruir, a derrubar os muros das casas, enfim, fazer. E, no outro dia, eles iam celebrar o dia que o aliente tinha nacionalizado do cobre. Então, tu chegava nos lugares onde a pessoa tinha perdido tudo. Não tinha casa, não tinha mais nada. E a pessoa estava festejando. Porque era o dia do cobre. Nós tínhamos um certo preconceito em relação ao que nós chamávamos os castelhanos. Nós tínhamos um certo preconceito ao pessoal da nossa fronteira do outro lado. E você vê que eles eram muito mais bem organizados que nós. Aliás, e são até hoje. Em todos os níveis. E eu aprendi a respeitar aquele povo. Eu gosto muito do povo chileno. Aprendi. Eu gosto do uruguaio. Eu aprendi a respeitar os irmãos. O Chile é toda uma história. E aí, é bom. Nós estávamos em 500 pessoas dentro da embaixada. E eu fui um dos últimos a entrar na embaixada. Eu entrei rompendo as armas e o pessoal que estava na frente. Na hora que o embaixador ia sair e se atrapalhar, eu acabei conseguindo entrar. Mas, no Chile, na Argentina, não nos davam asilo político. Então, o que foi feito? Eles nos davam 10 dias para abandonar o país. E nós temos que achar um dia. Só que, por incrível que pareça, eu não conseguia asilo, eu não conseguia permissão para entrar em nenhum país. Só tenho um exemplo para você ver como é que é. Naquela época, existia a RDA e a Alemanha ocidental. Uma era comunista, a outra capitalista. Correto? Aí, bati em vários países, eu fui na Alemanha oriental, na RDA. Bom, lá são comunistas, então, estou em casa. Cheguei lá tal, veio, depois de um certo tempo, veio a resposta. Não foi concedido. Aí, perguntei, por quê? Ah, porque o senhor não era do Partido Comunista. Entendeu? Aí, eu digo, poxa, eu fui na outra, não deram porque eu era comunista. E, pior, eu tinha o carimbo, não é? Vamos dizer assim, de terrorista. Então, se fecharam todas as portas. E aí,